Chora, que a tristeza Foge do teu olhar Brinca, não te esqueceu Saudade vai passar E amor já vai chegar Então, tenta E a violência Volta pra te encantar Um sono tão pequeno Que um dia escondeu Guardado pra te dar Como é bonito eu gostar E quero é ficar Com alguém pra quem possa me ser Olha quantas estrelas Nascem pra te encontrar Depois do céu a sua noite vai chegar E eu vai chegar E eu vai chegar Chora, coração A tarde triste Vista a lluvia com dolor Me recuerda o olvido de aquele amor O sol já vai brilhar Já a lluvia vai passar E eu te vou amar Llorar Que a tristeza Para teutter E eu vou amar Que o amor já vai chegar E eu vou amar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL